No trapézio isósceles mostrado a figura a seguir, M é o ponto médio do segmento BC e os pontos P e Q são obtidos dividindo o segmento AD em três partes iguais. Pelos pontos BMC, P e Q são traçados segmentos de reto, determinando cinco triângulos internos ao trapézio, conforme a figura. A razão entre BC e AD, então estou querendo ser uma divisão entre BC e AD, então vou colocar aqui a razão entre BC, que vai ser tudo isso aqui, BC, toda essa página aqui, BC, tudo isso aqui, entre BC e AD, que vai ser tudo isso aqui, um eu chamo de X, o outro de Y, entre BC e AD, que determina áreas iguais para os cinco triângulos mostrados na figura. Então, esses cinco triângulos aqui, brother, são triângulos de mesma área aqui, beleza? Então, o que vai rolar aqui no caso? Eles têm a mesma área. Uma coisa que é comum entre eles aqui é a altura, porque você vai pegar aqui que é a altura do trapézio, né? São triângulos que têm a mesma área, ou seja, a mesma altura do trapézio aí. Então, eles têm a mesma área. Se eles têm a mesma altura, eu vou lembrar que a área é base vezes a altura sobre 2, né? Tem um negócio de ir para o lado aqui. Então, a área é base, agora sim, máquina, vezes a altura sobre 2. Se eles têm o mesmo valor de altura, quer dizer que vai ter o mesmo valor de base. Ou seja, quer dizer que este segmento é igual a esse. Porque, olha só, esse triângulo tem essa altura que é a mesma altura desse, porque é a altura do trapézio. Então, quer dizer que, vou lembrar, isso aqui é um ponto médio. Essa distância é igual a essa. Então, se tudo é x, aqui é x sobre 2. E aqui, divido em três partes iguais. Essas três distâncias são iguais. Ou seja, eu estou pegando o meu y e divido em três partes. Então, quer dizer que x sobre 2 é a mesma coisa de y sobre 3. Aí, volto aqui na pergunta. A questão quer saber a razão, a divisão entre BC e AD. A divisão entre BC e AD. Lembra, o BC é x e o AD é y. Eu estou querendo x sobre y. Você pode, por exemplo, multiplicar cruzado. Fica 3x é igual a 2y. Vou fazer o seguinte. Vou fazer uma troca simples aqui para a gente. O 2 está aqui quietinho, vai continuar. O y está lá junto dele. O y está multiplicando e vai passar dividindo. Agora, está vendo esse 3? Está multiplicando e vai passar dividindo. Então, o que acontece? O 3 passa dividindo, o y também passa dividindo. Então, a razão que eu quero é essa. que é x sobre y, que é BC dividido por AD, que vai ser igual a 2 terços, que é letra B. Falou, máquina!